Vamos fazer um... Oi, pessoal, tudo bem? Vamos fazer um vídeo fazendo um churrasquinho. Como os vídeos vai... Vocês vão chegar a ver dois vídeos que eu fiz aí fazendo tempero, colocando o espetinho, a carne no espetinho. E agora, olha aqui, gente. Eu já coloquei... Tá? Peraí, desligou aqui. Aqui tem água, coloca a água aqui e aqui eu vou colocar a carne pra assar. Peraí, deixa eu só passar pra mim. Deveria ter feito isso antes, né? Mas... Então vamos colocar a carne pra assar, fazer uns churrasquinhos em casa. Vamos, porque eu tô com fome. Tô com fome. Isso daí é... Isso daí eu tô com fomeia com ela mesmo. Aí vamos colocar um... Tem queijo também, se quiser. É, eu vou colocar... Ai, gente, periei, né? Aí é totalmente de carne, né, mãe? É, eu não sei o... Isso de frango é com fome, mãe. Gente, não para. O riquinho está prontando. O churrasquinho. O riquinho. Olha, vou colocar uns espetinhos aqui pra nós assar. Hum, não vou colocar muito, por quê? Depois não come, né? Deixa eu ver onde que tu colocou esse peço de frango. Então, hoje o frango tá tudo congelado. Você não vai fazer nem de frango? Não. Vou fazer, olha, um queijinho e palha também. E vou colocar uns espetinhos de frango pra assar. Não dá pra pegar nenhuma? Dá. Mas tá tudo já aqui? Tá aí, mas dá pra pegar aqui. Não congelou. Não congelou, não. Olha aqui como que a gente... Na verdade, mesmo que tiver, né, mãe? E tem vários outros congelados lá, gente. Vou colocar... Vou colocar dois. É que frango eu não ganho de graça, mas é até gostosinho. Vou colocar dois espetinhos de frango. Porque eu não sou chegada, mas me deu vontade. Tá? Então, a gente vai fazer os espetinhos. Tem um monte de espetinho aqui com gelado. Eu acho que eu não vou colocar mais. Vou colocar isso daqui. Tem quantos ali, mãe? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Contando com de frango. É. De carne. Cinco só de carne. Só de carne. Não, não, tá bom, tá bom. Dois de frango. Porque ela não come de frango, então eu vou comer. E tem queijo também. Eu vou colocar esse queijinho aqui. Botei aqui com a faca, gente. Mãe, você já... Aqui é tesoura aqui dentro. Eu vi mesmo. Mesmo. Se a Giazá se machucou. Eu machuquei, mãe. Eu por fé que eu não acho. Ah, ela fica do lado de fora aqui, ó. No armário, vem aqui em cima. Do armário? É que eu gosto que deixa na primeira gaveta. A Juliana nunca deixa. Ah, então eu não sei. Tava por aí. Agora mesmo tava. Não é que tá. Ah, então deixa. Vou cortar na faca mesmo. Eu gosto que deixa na primeira gaveta, mas eu acho que ela tirou. Mas eu nem usei. Olha aí. Bom, gente, vai na faca mesmo. Vai que na faca também vai cortar. Bom, pronto. Já fez um buraco aqui. Ah, foi você que pegou. Não é? Pra tirar a etiqueta de roupa. Ah. E essa não é pra pegar, é pra ficar junto, não é pro charme. É. Ah, mas deu certo aqui. Esse aqui é importante, deu certo. Quem gosta de um queijinho aí? A gente tá fazendo academia, mas a gente pode de vez em quando. Ainda mais lá fora, gente. Tá à noite, tá? Ai, que gostoso. Tá um ventinho, tá fresco. Maravilhoso. Ó. Vou colocar dois pedindo, porque não sei se ela vai querer. Eu só aguento. Tá muito forte. Então a gente vai aguardar esse churrasquinho ficar pronto. E daqui a pouco a gente vai voltar. E daqui a pouco, pera aí, gente. Deixa eu arrumar aqui. Tudo. Direitinho. Vou colocar essa carne aqui. Depois eu, talvez, eu congele. Ah. Congele ela. É porque eu já tenho vários espetinhos. Talvez eu não vou congelar, deixar ela ali. Porque se ela quiser comer amanhã, já não tá congelada, né? Agora, tem congelada pra outros dias. Então, gente. Vamos ver esse espetinho aí. Vou deixar ele dourar bem gostosinho. Depois a gente volta pra mostrar o resultado. O cheiro tá bom, viu? Ó, meu tempero. Quem assistiu aí. Quem assistir. Quem assistir vai ver o tempero que eu fiz no liquidificador. Pode falar? Não, não, não. Pode falar, senão as pessoas não vão ver o vídeo. Aguarda aí o churrasquinho que eu volto já já. É pra ver todos, hein? Até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta. Voltando aqui para o churrasquinho da Lili. Tá vendendo? Tô vendendo churrasco. Com real. Não é muito barato, né? Ah, muito barato. Hoje, no mínimo, um espeto, sete, oito reais. Olha, já tá vendo? Eu vou de um espeto. Olha, eu vou de um real pra dez reais. Tem. Eu cobro dez reais. Tipo assim, eu tô, como eu não costumo comprar essas coisas, é a raridade. Tem um lugar lá perto da, do açaí, é onde a gente vai, que tem academia na parte de cima. Tem uma, como que chama? Um trailer lá que eles fazem um churrasquinho maravilhoso. Às vezes a gente desce e come um churrasquinho lá, né? Mas olha como que tá aqui, olha. Hum, então o franguinho ainda tá meio branco. Porque tá verde, desculpa, no leite do tempero. Olha que delícia. De dar água na boca, hein, gente? Olha aqui, meu churrasquinho da Lili. Se vocês... O queijo vira, o queijo vira que já dá, ó. Ó. Eu dou aqui. Ai, que delícia. Eu desviro. Vocês assistem meu vídeo aí, senão eu vou vender churrasquinho maluco. Eu preciso ganhar, ó. Não. Ai, ai, visualiza bastante aí, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. O churrasquinho já tá louco. O que que eu comprei para fazer suco? Comprei um pacote de acerola. Acerola, suco. Acerola. Olha. Congelada. Ai, eu vou fazer um suco. Ela tem um quilo e duzentos. Eu nem sei. É um quilo. Ela tá com um quilo e um vírgula zero dois. É zero dois de acerola. Vai fazer várias coisas. Até torta, que eu não sabia. Ah, é? Torta de acerola? Tá aí, eu traveso. Ah, então eu vou fazer agora. Como faz o pastel? Deve ter gente que é especialista nessas coisas. De torta. Quem gosta de cozinhar. De... Ai, que negócio duro. Então. Aí, aqui eu já tenho também. As tepsis, né? A Juliana que toma mais, né? Eu sou... Tá tudo zero. Tá tudo zero. Agora, espero que vocês gostem do churrasquinho da Lili. Temperinho. Vocês assistem o outro vídeo aí? Frango, queijo, carne. Vocês assistem o vídeo temperando carne? Temperando... Tem o tempero verde. Tem o tempero verde. Tem o tempero verde. Tem o espeto e tem cortando, eu acho. Tem cortando. E aí, vocês assistem, que aí vocês vão ver o temperinho que eu fiz pra esse churrasquinho. As embalagens que eu fiz, montada, que eu congelei tudo. E aí, vocês vão ver. Ah, vai lá nos outros vídeos que vocês vão ver. Bem legal, hein, gente? Vocês vão curtir bastante. Então, agora eu vou terminar esse vídeo aqui, porque eu vou experimentar esse churrasco, né? Hum. É, só não vai dar pra ser ao vivo, né? É, porque tá quente. É. E deixar assar mais um pouco. Assar mais um pouco. Aí, qualquer coisa, eu tiro mais churrasco, carninha pra assar. Se bem que compramos também alcatra, né? Um bife. Mas, minha filha adora um churrasquinho espetinho e resolvi fazer pra ela, tá? Então, deixa o joinha aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau. Beijo pra todos. Tchau, tchau.